Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? E aí, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo tranquilo. Cara, eu não sou de Olinux, nem sou esses outros gurus aí na internet que testam até dizer chega todas as opções dos navegadores, mas hoje eu queria conversar com vocês, bater um papo com vocês a respeito do Microsoft Edge. Eu era até há pouco tempo atrás, coisa de dois, três meses atrás, um dos maiores críticos do Edge, né? Até brincava lá com os meus amigos, eu trabalho na área de tecnologia, segurança da informação e tal, e estava eu lá todo pomposo, usando o Opera, achando que estava lá no melhor cenário, na melhor opção e não, né? O Google Chrome já tinha deixado de usar há bastante tempo por uma série de questões, achava muito pesado, consumia muito recurso de RAM, recurso de processamento, comecei a usar o Opera, caí ali na lábia do pessoal da Opera, comecei a usar aquele Opera, aquele Opera GX, e estava achando até então tudo muito bom, tudo muito bem, e depois de assistir o vídeo do Olinux, que inclusive eu vou deixar aqui na descrição, que ele mostra lá o comparativo de 2023 dos browsers e tudo mais, e uma das coisas que me chamou a atenção nos testes que o Olinux fez foi justamente a questão da velocidade, né? Ele chegou ali num consenso que de todos os navegadores, um dos melhores, ou que se saiu melhor, podemos dizer assim, em matéria de velocidade e abertura de páginas e tudo mais, foi o Edge, o Microsoft Edge, acho que eu até de vez em quando falo Google Edge, confundindo aí, mas é Microsoft Edge, eu falei, cara, vou testar, vou fazer aqui as minhas análises e tudo mais, e para minha surpresa eu fui completamente assim, abocanhado, e eu não me vejo hoje usando o outro no navegador, eu tive muito trabalho, muita dor de cabeça, porque já tinha tido um trabalho ferrenho em sair do Google Chrome para o Opera, já tinha me dado um trabalho desgramento, né? Quem trabalha com isso, quem gerencia sabe que é chato, porque eu já tinha os meus favoritos, tudo salvo, tudo mais, enfim, embora esses três navegadores, o Firefox, na minha humilde opinião, se você gosta, se você usa, ótimo, maravilha, cada um pensa de uma forma, mas o Firefox para mim é carta fora do baralho, é um navegador, um browser que para mim caiu, ficou no esquecimento, não se atualizou, enfim, aquele visualzinho dele ali, anos e anos, não se reestruturou, não andou, enfim, ficou parado no tempo, é a minha opinião, então eu ficava sempre entre esses dois, Opera e Google Chrome, eu não sabia, por incrível que pareça, eu já tinha lido algo, mas não me recordava, que o Edge tinha o mesmo motor de busca, trabalhava com o Chromium, tem como base ali o mesmo motor do Chrome, do próprio Chrome, então esses três, todos esses três, basicamente são a mesma coisa, na sua essência, tanto o Edge, o Opera e o próprio Chrome, todos eles descendem, tem ali como pilar, tem como base o Chromium, que é um projeto open source, que é, enfim, começou a ser desenvolvido no Linux e tal, então o Edge é totalmente diferente, eu parei no tempo, né, como a gente às vezes tem que ser um pouco mais aberto a novas coisas, e olha que eu sou da tecnologia, e ficava ali com aquela minha cabeça dura, achando que o Edge era uma continuação do Internet Explorer, ele não tem absolutamente nada a ver, então esse vídeo aqui sim, hoje tem a função específica de tentar converter você a sair de qualquer navegador que você esteja usando hoje, e dar uma chance para o Edge, tá? Se o que eu vou te mostrar aqui, só por isso, você achar que é bobeira, eu tenho uma cereja do bolo que vai ficar pro final, que eu acho que vai te conduzir aí, que vai te, vamos dizer assim, te convencer a pelo menos dar uma chance pro Edge, tá bom? Então, vamos começar aqui rapidamente, como eu falei, eu não vou ficar aqui fazendo testes de desempenho, testes de não sei o que, uma coisa mais técnica, porque isso, o Diolinox e outros aí, youtubers maiores e mais técnicos nesse sentido, já fizeram, vou deixar o link aqui do comparativo do Diolinox aqui embaixo, tá? O que eu vou mostrar pra você aqui é uma visão de usuário doméstico, de usuário caseiro, como se fosse você mesmo, que estivesse usando uma visão mais doméstica mesmo da coisa, tá bom? Então, vamos lá. Lembrando que aqui, no caso, eu tô usando o Windows 11 já, o Windows 11 Home, já fiz a atualização aqui pro meu, então algumas coisas aqui podem não estar iguais no sentido de layout, tá? O navegador é o mesmo, tanto o Edge pro Windows 10 como pro Windows 11, mas o layout aqui pode estar diferente do que você vai encontrar quando você instalar o seu, se não for o 11, for o 10 e tal, tá? Por exemplo, no 10, quando eu tava usando, essa barrinha aqui ficava na esquerda, eu consigo mudar agora também, tranquilamente, mas no Windows 11, nativamente, essa barra aqui já passou, sabe o que eu tô mostrando aqui com a setinha aqui, ó? Essa barra de tarefas, vamos dizer aqui, assim já passou aqui a vir pro lado direito, tá? É uma coisa que, num primeiro momento, você fala assim, ah, é bobeira e algumas coisas aqui, como eu falei, e não tem como ser diferente, a Microsoft tá tentando concorrer com o Chrome, então o Edge, não vou dizer que é uma cópia, mas tá tentando ali trazer recursos pra que quem venha do Chrome não sinta tanta falta, então algumas coisas aqui sim, são ou cópias ou, enfim, cópias, não tem como dizer aqui não, do próprio Google Chrome aí e tal, tá? Mas, enfim, eles acertaram em cheio nisso, que é a central de ações, esses atalhos aqui do lado, você consegue, inclusive, colocar mais, tá? Você pode pegar qualquer site que você queira, Spotify, Facebook, TikTok, Messenger, UOL, qualquer um, e você coloca aqui do lado. Pra que que é isso? São atalhos, né? Inclusive, jogos, Outlook, enfim, tudo que você quiser ficam aqui do lado, quando você clica, ele já automaticamente vai lá pro site em questão, só que ele não ocupa a sua tela inteira, ele abre aqui, vamos dizer assim, um mini site aqui, pra você, você pode fixar, isso facilita, e depois que você, obviamente, aqui no caso, eu abri o Outlook, depois que você loga e tal, você vê os seus e-mails aqui, cansou, viu os e-mails, respondeu o que que você quis, sai aqui, fecha a janela, ele vai continuar aqui, de forma nativa, eu acho muito interessante, sem ter que precisar instalar nenhuma extensão, tá bom? Embaixo aqui, a gente tem a opção de jogos, tem alguns joguinhos ali que você pode usar como passatempo, joguinhos que você joga direto no navegador, e você tem, obviamente, a biblioteca maior da Microsoft lá com o Xbox, enfim, aquelas outras coisas lá que a Microsoft já traz embarcada, mas a grande maioria aqui, são joguinhos pra você passar tempo enquanto está no navegador, de repente você está num chat, está no Teams aqui no navegador, está numa reunião, alguma coisa, o certo seria você estar prestando atenção, mas se por algum motivo você tem que estar ali, não quer estar e não pode fechar o navegador, aqui do lado você tem alguns joguinhos aqui, alguns passatempos muito interessantes que rodam direto no navegador, é isso, aqui é o Office 365, você vai sincronizar, vai logar lá com a sua conta, aqui em cima, na verdade, isso, aqui em cima, é que está, eu acabei pulando, que está, vamos dizer aqui, o grande trunfo da Microsoft aí para os próximos anos, quem não sabe, ela adquiriu a OpenAI, né, OpenAI ou OpenAI, agora eu não lembro, enfim, é a dona lá do chat GPT, ela comprou acho que 90%, 80% da empresa, então ela tem direitos aí, ela já está, na verdade, implementando isso junto com o Bing, se você não gostava do Bing, achava ruim e tal, eu sou um desses também, que tinha lá as minhas precauções com relação ao Bing, eu sugiro você dê uma oportunidade, tá, porque o Bing está trabalhando com o chat GPT, então muita coisa que você antes só achava no Google, agora já é possível achar aqui também, tá, e essa primeira opção aqui, que foi a que eu pulei, eu fui direto para a central de ações, essa opção aqui já é o chat GPT integrado, detalhe, chat GPT 4.0, é o mais atual que tem, não é aquela versão mais antiga, que você tem que ir lá no chat 3.0, logar lá com a sua conta, esse aqui já é o mais atual, existem algumas limitações, tá, determinadas coisas aqui, você tem os limites e tal, mas, cara, dá para pesquisar bastante coisa, por ele ser mais atual, né, esse 4.0, ele é pago, então, algumas coisas aqui, você tem limitações, por exemplo, geração de imagens, algumas coisas aqui, de chat de pergunta, acho que são 3 de 30 perguntas, algo que você pode fazer por dia aqui, eu não me lembro, mas tem as suas limitações, mas, cara, o chat GPT 4, isso aqui, do lado aqui, sem você precisar abrir outra guia, abrir nada, você pode pesquisar aqui mesmo, lembrando que tudo que você abre aqui, como eu falei, ele abre de uma forma minimizada, que vamos dizer assim, um quadrinho aqui do lado, tá, enquanto você navega normalmente, aqui do lado esquerdo, tá, ele pega aqui do lado, se você quiser ir para esse site, de fato, abrir lá o site, existe essa opção aqui em cima, um quadrinho com uma setinha para o lado, que aí sim, ele abre o site completamente na nova guia, tá, aí você vai lá, e acessa o site da forma que você quiser, então sempre que tiver essa opção, tá, não são todos que tem, por exemplo, o Outlook não tem, o Office 365 aqui, os atalhos não tem, o de jogos também não, tá, mas como eu falei, você pode incluir sites aqui também, então vamos colocar aqui, por exemplo, de teste, o Facebook, coloquei ali, vamos clicar em cima dele, tá vendo, ele já aparece, tudo que for mais ou menos relativo a site, e não a serviços, você consegue expandir, abrir o site de forma, vamos dizer assim, ampla, você fecha aqui a sua barra de tarefas aqui, e você tem acesso ao site normalmente, como estaria numa guia comum, tá, mas se não, se você quiser conferir aqui rapidamente as mensagens, e ver como é que tá, você abre aqui, ele abre esse quadradinho aqui do lado, é muito similar a um celular, né, a gente pode dizer assim, que é um celular, um tablet, né, seria um tablet, um tamanho aqui mais ou menos de um tablet de 7 polegadas, e você consegue movimentar aqui, fazer as suas coisas, enquanto trabalha aqui do lado esquerdo, tá bom, então é isso, essa última opção aqui é o Drop, isso aqui é muito parecido com o que a gente tem aí no Flow, é Flow, acho que é Flow do Opera, né, o Opera trouxe essa questão aí também, que você entra, você tem que logar com a sua conta aqui da Microsoft, e se você tiver no celular, você consegue fazer esse envio, né, de imagens, textos, vídeos, tudo isso, você manda para esse Drop, que seria ali, muito parecido com o Flow, que tem no Opera, é um espaço reservado, para você compartilhar suas coisas, tem limite, vídeo, acho que são dois dias que ficam só, imagens são três, e texto fica ilimitadamente, mas, imagens e vídeos tem um limite ali, para você, é, poder fazer, é um espaço como se, é ilimitado, mas é temporário, não fica lá direto, então vamos supor, eu entro aqui com a minha conta da Microsoft, e entro no celular também, então eu quero mandar um vídeo, que eu vi aqui, legal, fiz download do vídeo, mandei aqui para esse Drop, puxo lá no meu celular, recebo lá no meu celular, também, tá bom, é uma coisa que para alguns, pode ser desnecessário, que a gente já tem WhatsApp, já tem Telegram para fazer isso, até outros serviços, mas está aí, é mais uma função, mais uma opção, talvez isso aqui, acho que é um pouco mais privativo, vai ser só entre você e você, vamos dizer assim, mas enfim, está aí a sua opção, ele mesmo diz ali, é uma maneira simples, de enviar arquivos e anotações, em todos os dispositivos móveis, e o PC, tá bom, é o Drop, aqui na parte de cima, aqui dos três pontinhos, aqui de configuração, mas que é um cenário, um menu, muito parecido, com o que a gente já tem, aí na maioria dos navegadores, nova guia, nova janela, nova janela em private, que seria ali, a navegação anônima, o Zoom, favoritos históricos, download, os apps, que se por um acaso, você quiser salvar algum site, como app, ele também permite isso, e depois inclusive, você consegue mandar lá, para esse Drop, lógico que não é um app, um aplicativo, um Android, nem nada, é um site, que ele transforma em um app, seria um atalho, para aquele site, para você poder ver, de forma mais compactada, mais organizada, e tal, e também ele te mostra ali, os aplicativos, se por um acaso, você já tiver algum, então vamos voltar aqui, extensões, as extensões normais, que você vai baixar lá, da loja, os complementos, mas, eu até agora, estou sendo bem sincero, para vocês, eu não senti falta, de nada, ele tem bloqueador de anúncios, ele está bloqueando, os anúncios do próprio YouTube, eu nem deveria estar falando isso, porque meus vídeos, são monetizados, mas, não estou aqui, para enganar vocês, ele está bloqueando, os vídeos do YouTube, lá os anúncios, então ele tem bloqueador de anúncios, ele tem uma série de outras coisas aqui, que a gente já vai chegar, já já, que para mim, foi uma mão na roda, que enfim, extensões, conceitos básicos do navegador, isso é para você ver, o que mudou, quais são as novidades, e tal, imprimir, captura da web, isso aqui para mim, eu não sei vocês, mas isso aqui para mim, é uma ferramenta essencial, no meu trabalho, a gente tem que printar, muita coisa lá, que a gente tem que anexar, nos relatórios de evidências, que a gente faz, de segurança, e, sempre precisei, usar, extensão, tá, os que tinha nativo, eu acho que o Chrome, tinha nativo, era muito ruim, o do Opera, era legalzinho, mas, não tinha o que eu queria, lá, esse aqui, é perfeito, era, é parecido, com o screenshot, com todas essas extensões, Lightshot, melhor dizendo, todas essas extensões, que a gente usou aí, por muito tempo, então, esse aqui, captura web, que é o que, isso aqui, ele deixar você, selecionar o que você quer, na maioria dos navegadores, aí, que traz isso de forma nativa, ele tira uma captura, da tela automática, de tudo isso, que você está vendo aqui, aí depois, você tem que ir lá, e editar, lá, numa aba separada, enfim, aqui não, você clica, capturar web, tem até ali, ou você pode capturar, também, a página inteira, tem essa opção, sensacional, mas isso aqui, para mim, é sensacional, capturar só a área, que eu quero, tá, então, isso aqui, é maravilhoso, você pode marcar, também, pode fazer, botar textos ali, se você quiser, anotações, tudo mais, aí, você salva, imprime, apaga, enfim, tá bom, vou sair aqui, porque eu não quero fazer, anotação nenhuma, mas, é isso, inclusive, dá para você copiar, salvar diretamente, aqui, se você quiser, salvar, como, enfim, cara, é muito bom, sensacional, uma mão na roda, assim, tremendo, tá, localizar na página, isso aí já é de praxe, aí, como os outros navegadores, mais ferramentas, aí, aqui, você tem como, é, coleções, você pode criar coleções, de sites, que você acessa, é muito parecido, com os favoritos, vamos dizer assim, né, só que ele já fica aqui, no cantinho, salvar tudo, tudo que você vê, é, imagem, texto, foto, enfim, tudo isso que você for, você vai salvando ali, nas suas coleções, para acessar depois, eu achei interessante, facilita bastante, eu tenho uma extensão que eu usava muito, que é o Instapaper, ele salva os links, que eu acessei na internet, já não vou precisar usar mais aqui, porque ele já tem essa opção, nativa de coleções, compartilhar, salvar, ler em voz alta, você, ele consegue ler o texto para vocês, vamos fazer um teste aqui, para ver se vai, continuar lendo, mais para você, mais para você, mais para você, que maneiro, né cara, privacidade e cursos, você consegue alterar aqui, opções da voz, anuncie, lento, normal, rápido, a pessoa que está lendo, e o idioma, obviamente, tudo isso, você consegue fazer, não chega a ser uma novidade, alguns navegadores já tem isso, browsers, tem gente que não fala navegador, alguns browsers já tem isso, ou você pode instalar extensões, mas lembrando, ter isso de forma nativa, e com a inteligência artificial da Microsoft, é muito bom, e é um recurso, muito interessante, para quem tem algum problema, visual, alguma necessidade, isso aí é perfeito, idosos e por aí vai, fixar na barra de tarefas, fixar no menu iniciar, para ficar aqui embaixo, ou lá no menu iniciar, isso aí já é meio óbvio, nomear janela, isso aqui é bem legal, você consegue colocar um nome ali, tirar aqui, por exemplo, confira os ovos e filmes ali, você põe aqui, sei lá, teste, você nomeia a janela, da forma que você quiser, para ficar mais organizado, então você põe ali, sei lá, o que você esteja fazendo, no momento, site tal, enfim, você nomeia da forma que você quiser, para você achar com mais facilidade, ali em cima, porque às vezes você vai abrindo, os sites, por exemplo, esse aqui, esses casais amados da TV, ele vai, ele pega o nome do título aqui da matéria, e coloca lá como o título aqui da guia, então fica muito longo, muito grande, então você vem ali em nomear guia, nomear janela, você consegue reduzir isso, colocar o nome que você quiser ali, tá bom, eu tinha feito aqui de teste, só para a gente ver, mas o que temos aqui, em ferramentas, fixar, já falamos, iniciar o assistente para fixação na barra de tarefas, ele vai te orientar ali, para colocar os sites que você quiser, do lado esquerdo, direito, ou aqui na barra inferior, gerenciador de tarefas do navegador, isso aqui também, ele abriu aqui no meu outro monitor, não é nenhuma novidade, o Chrome também já está trazendo isso, que é para você ver, quanto que está gastando só o navegador, e te mostra aqui, tudo que está aberto em matéria do navegador, no caso aqui, eu tenho vários perfis abertos, eu deixei esse perfil aqui meu de teste, que é o perfil que eu abri agora, mas eu estou ao todo, com cinco perfis abertos, eu tenho um só para trabalho, um só para o site, um só para o canal, para cada um eu trabalho, com perfis diferentes, a gente vai ver já já, o que é isso, diferente do Opera, o Opera não traz isso embarcado, você não consegue abrir perfis, dentro de um navegador, vou mostrar para vocês, o que eu estou querendo dizer, coisa que já é nativa no Chrome, que agora o Edge trouxe também, então assim, se você está vindo do Chrome, você não vai sentir falta de absolutamente nada, pelo contrário, você só vai ter melhorias, agora se você vem do Opera, aí você vai estranhar bastante, porque no Opera simplesmente não tem isso, eu sei porque eu estava usando, e isso é um recurso fabuloso, no Opera você tinha que abrir perfis, janelas diferentes, aqui não, aqui você consegue, criar perfis dentro do próprio Edge, dentro do próprio navegador, isso é muito bom, e esse gerenciador de tarefas aqui, te mostra o que está consumindo, qual é o site que está consumindo mais, recurso de CPU, de memória, enfim, para a galera aí que gosta de monitorar isso, é uma coisa mais técnica, você pode finalizar o processo, você vai fechar todas as guias abertas, vai fechar de fato o navegador, enfim, não sei se é isso que você quer, mas está aqui essa opção, se estiver consumindo muito, às vezes só dá uma reiniciada, ele já melhora ali o desempenho, tá bom? Então, nessa parte aqui de configurações básicas, é isso que a gente tem na opção de mais ferramentas, as ajudas e comentários em fechar o Edge, então tudo isso que a gente viu aqui, são o menu básico aqui, agora de fato nós vamos entrar no menu de configurações, seria o menu mais amplo, mais completo, tá vendo? Esse meu perfil aqui, por exemplo, eu deixo só para coisas relacionadas aos meus sites que eu tenho, blogs e tudo mais, então o que eu estou querendo dizer com isso? Quando você vem aqui nessa opção aqui, que aqui no 11 é no direito, mas no Windows 10, por exemplo, é na esquerda, não tem como mudar isso, tentei aqui de toda forma, passar para a esquerda, porque eu já estou acostumado a vir aqui, mas no Windows 11 está no canto direito aqui, mas enfim, é a mesma coisa, só muda o layout, quando você vem aqui na sua foto de perfil, na sua conta, você tem ali opções dos sites, tá vendo? Os sites que eu tenho, enfim, meu perfil principal, coisas da empresa, então você tem vários perfis, por exemplo, esse jurídico aqui, são coisas que eu deixo, coisas obviamente jurídicas, documentos, processos que eu tive de pensão, essas coisas assim, coisas relativas a jurídico mesmo, sites e tudo mais, então eu clico aqui, ele já abre o perfil, para mim aqui no caso, eu não tenho nada, só loguei nesta conta, mas eu posso definir aqui coisas que eu quero, Google Drive, já deixar em páginas específicas que eu quiser, entendeu o que eu falei? não é necessário você ficar abrindo janelas, daqui mesmo, você consegue gerenciar esses perfis, e eles ficam logados, tudo isso aqui fica logado, se você desligar a máquina, reiniciar, quando você ligar de novo, você vai lá, abre lá o perfil que você quer, vai lá direto, você não vai precisar ficar logando nessas contas toda hora não, você traz ali embarcado, todos esses perfis que você quer gerenciar, eu tenho mais, falta ainda colocar coisas aqui, não coloquei todos os perfis do Google que eu tenho não, isso do Google ou da Microsoft, quando você vem aqui em adicionar uma nova conta, você pode entrar com a sua conta da Microsoft, ou com a sua conta do Google, ela deixa ali você gerenciar aquilo como eu já tinha falado, ela não está mais exclusiva para as contas da Microsoft, não, essas aqui são os meus perfis do Google, você pode criar aqui um novo perfil pessoal, ou um perfil também de trabalho, ou navegar de forma como convidado, então às vezes minha filha vem aqui e quer jogar o Roblox, alguma coisa, eu boto ali para ela no modo convidado, quando você fechar a janela, tudo aquilo é apagado, seria um temporário, vamos dizer assim, tá bom? Então isso é muito legal, você gerenciar esses perfis aqui dentro, sem ter que ficar abrindo janelas, mas é lógico que quando você clica aqui, ele abre uma nova janela, porque você está iniciando um novo perfil, mas a minha janela anterior continua ali, tá bom? Então eu acho isso sensacional, porque são atalhos, você vai logar ali e vai te facilitar bastante, privacidade, pesquisas e serviços, você pode, como eu falei, ele já traz um bloqueador de pop-up, de rastreador, de propaganda nativo, e você pode definir aqui o que você quer, se você quer de uma forma mais básica, restringir só alguma coisa, o equilibrado já vem por padrão, já é nativo, ele já vem assim, ou se você quer uma forma mais agressiva, uma forma mais restrita, aí ele vai bloquear tudo, vai ficar difícil de alguém conseguir te rastrear, lógico que isso aqui não tem nada a ver com IP, essas coisas, é rastreador de propaganda, malware, essas coisas assim, tá bom? Rastreadores bloqueados, você pode definir aqui manualmente qual que você quer, as exceções, se você quiser colocar algum site aqui, que você não queira aplicar isso, você coloca nas exceções, porque se você desmarcar aqui, vai desmarcar para todos, então você pega um site lá determinado, por exemplo, alguns sites como, ah, não consigo lembrar agora de cabeça, mas G1, sei lá, Globo Sport, alguma coisa lá que, vamos botar que precise de ter o rastreador desabilitado, aí você vai ali e bota como exceção, tá? Sempre usar a prevenção e rastreamento estrita durante a navegação em puivete, então quando você estiver lá no modo anônimo, automaticamente, se você marcar essa opção, ele já vai vir aqui para o estrita, vou até deixar, porque quando a gente está na navegação em private, seria navegação anônima, a gente não quer deixar rastros nenhum, né? Alguns por alguma coisa ilícita errada, e eu por conta das propagandas, mesmo para não ser alvo aí de e-mail, de spam, essas coisas. Limpar dados de navegação, isso aqui já é meio óbvio em todos, né? Você consegue limpar ali os cookies e tudo mais, privacidade, aquilo ali, enviar solicitação de não rastrear você, você também pode deixar marcado, não estava, qualquer efeito dessa ativação depende de um site, tal, isso aqui você marcando, você vai, é mais, você tem que lidar mais com a boa vontade do site, e a maioria dos sites ignora isso, já existe um JavaScript, você vai marcar ali que não quer ser rastreado, e não vai adiantar nada, porque, enfim, eles dependem de rastrear, eles querem rastrear você para vender, para te mandar e-mail, essas coisas todas. Então, mas de qualquer forma, eu vou deixar marcado, por precaução. Permitir que os sites verifiquem se você tem formas de pagamento salvo, eu não vou deixar isso aqui automático, porque eu não quero, tá? Dados de diagnóstico, para saber ali o teu uso, como é que foi, se teve algum bug, alguma coisa, e aqui, são mais coisas triviais aí, os serviços do próprio Edge, que não são tão importantes assim, né? Personalização de publicidade, essas coisas, o que você quer ver, o que não quer. A parte de segurança, também é meio óbvio, né? Já tem gerenciador de certificados, defender de smart screen, ajude-me a proteger contra sites e downloads mal intencionados. Então, isso aqui também é legal deixar marcado, bloquear aplicativos potencialmente indesejados, se você fizer um download aí de algum crack, alguma coisa, eu vou deixar desmarcado, que eu uso muito, proteção contra erros de digitação, cara, muita coisa. Usar, aqui o que eu falei para você, usar o provedor de serviços atual. Ah não, isso aqui é do DNS, se você quiser mudar o do DNS, mas logo abaixo aqui, a gente tem aqui na opção de serviços, a última opção aqui de serviço, a barra de pesquisas e endereço, você consegue alterar, lembra que eu falei para vocês? Ele já vem como padrão, o Bing, se tem todos esses daí, DuckDuckGo, Yandex, Google, Yahoo, então eu vou deixar o Bing, porque eu vou dizer para vocês o porquê no final. Primeiro, já posso adiantar, porque ele melhorou muito, mas é muito mesmo, o chat GPT, integrado ali com o Bing, deu um gás, deu um app sensacional, mas o meu motivo maior, não é esse, segura aí que eu já vou falar, já já. Bom, eu não vou entrar em todos isso aqui, porque daria o vídeo mais de uma hora, já estamos aí com meia hora, mas tem muita coisa, aparência, você consegue alterar aqui, botar no modo black, no modo escuro, padrão do sistema, ou claro, você tem vários temas aqui, que você pode aplicar, está muito personalizável, eu fiquei de queixo caído, com a quantidade de coisas, que você pode fazer, para gerenciar, tanto o navegador em si, para ele trabalhar melhor para você, quanto na parte de personalização mesmo, skins, temas, tamanho da fonte, muita coisa, menu, tudo isso você consegue, gerenciar aqui de forma, muito fácil, muito simples, a barra de favoritos, a URL da página inicial, botão avançar, você consegue trocar tudo, o que você quer que fique, o que você quer que não fique, aqui, está bom, então é muita coisa, daria um vídeo, se por um acaso, o vídeo for bom, a gente faz uma parte 2, se for o vídeo, a galera gostar, a gente faz, mostrando item por item, mas olha quanta coisa tem, compartilhar, copiar e colar, você pode fazer isso, diretamente por aqui, alguns destinos de colagem, não suportam, todas as opções, nesse caso, o destino colará, o que é suportado, então você consegue copiar, diretamente para cá, para não precisar abrir, um bloco de notas, por exemplo, fazer algum teste, alguma coisa nesse sentido, de link, tirar ali, formatação e tudo mais, muito legal, navegador padrão, se você marcar isso aqui, para vocês verem, que não é mentira minha, ele já é o meu navegador padrão, já coloquei, download, proteção para a família, legal isso, você tem um relatório de atividade, filtro de conteúdos, se por um acaso, teu filho usa o teu PC, você bota nessa opção, para saber o que ele está fazendo, o que ele está acessando, tudo mais, muito legal isso aqui, idiomas, isso aqui é meio básico, para você gerenciar ali, os idiomas do navegador, impressoras também é básico, sistema e desempenho, algumas coisas aqui, relativas ao desempenho, você pode alterar, o modo eficiência, você pode colocar aqui, o modo desempenho, salvar recursos de guia inativa, então quando a guia, você fica um tempo sem usar ela, ela entra no modo inatividade, para não ficar consumindo, recurso ali, depois eu devo alterar isso, porque, isso é chato, para algumas pessoas, para mim é, porque eu abro muita guia, e eu quero que elas fiquem trabalhando ali, porque eu vou, por exemplo, Teams, essa questão de reunião, essas coisas, se ela entrar no modo inatividade, eu não vou receber os alertas e tal, então, isso aqui tem que ser gerenciado com cuidado, você pode de repente definir um período aqui, que você quer que fique inativa ou não, tá, 30 segundos e tal, um minuto, ou botar aqui, horas, vai até no máximo 12 horas, tá bom, enfim, tem muita coisa, uma outra coisa aqui, depois vocês entrem, dá uma oportunidade para o Ed, você vai se surpreender, eu realmente passei a amar ele, várias coisas, uma outra coisa, isso aqui então, depois vocês deem uma consultada, não tem muita diferença não, telefones e outros dispositivos, só para terminar aqui, a questão de acessibilidade, sobre o Ed é meio básico, vai trazer as informações ali, uma linguagem mais técnica para desenvolvedores e tal, acessibilidade também, você consegue mudar algumas coisas aqui, de teclado, tamanho de fonte, cores, para quem tem algum tipo de necessidade, mas essa parte aqui de telefones e outros dispositivos, você escaneia o QR Code, para fazer aquele sincronismo lá, e você logando com a sua conta da Microsoft, tudo que você logar, vai estar automaticamente interligado, isso é meio básico já hoje em dia, mas só lembrando, se logar no navegador, no PC, celular, tablet, quando você entrar com a sua conta, ele já vai puxar seus favoritos, suas guias, tudo que você acessou anteriormente, vamos só voltar aqui, o Ed trouxe uma ferramenta, que antes, eu não sei se tem no Chrome, posso estar enganado, não vou ficar aqui como eu falei, fazendo comparativo, mas antes no Chrome, quando eu usava, eu tinha que usar uma extensão, para poder fazer isso, e ele já traz de forma nativa, que é do lado aqui, desse Azinho aqui, que é a leitura em voz alta, como a gente já tinha visto, como a gente já testou, aqui do lado, tem essa opção aqui, entrar no modo de leitura avançada, só para ilustrar melhor, isso que eu estou falando, eu entrei aqui no site do G1, e a gente tem aqui várias notícias, obviamente, enfim, é um site de notícias, e você tem ali, lógico, se você não tiver nenhum bloqueador, eu não ativei tudo, lembrando a vocês, que esse aqui, é o meu perfil de teste, é o perfil do site, aqui eu loguei, aqui só para fazer o vídeo, eu não ativei lá, rastreador, aquelas coisas, eu ainda tenho que configurar, no meu perfil pessoal, já está configurado, e não aparecem essas propagandas, como eu ia fazer o vídeo, eu tinha que mostrar, isso para vocês, eu desabilitei lá, algumas coisas e tal, então, está aparecendo aqui, esses pop-ups, eu estou partindo do ponto, de que você está usando aí, sem nada, navegador cru, você pode ir lá, e bloquear os pop-ups, e os navegadores, e as publicidades, tá bom? Então, aqui a gente está no site do G1, vai vir esse monte de cenário, aqui e tal, poluição visual, embora seja um site bem construído, tem muita poluição visual, então, o que você faz, o que ele traz, de forma nativa, aqui, que eu achei sensacional, você pode clicar aqui, ou você pode apertar, o F9, olha a mágica, que isso aqui faz, ele simplesmente, entra no modo de leitura imersiva, e tira toda a poluição visual, primeiro, ele deixa um fundo aqui, já num tom, bem, seria um pêssego, isso, uma coisa assim, meio, não chega a ser um rosê, mas enfim, um tom mais confortável, visualmente, já existem filtros, para deixar assim, meio que um amarelo, meio envelhecido, e deixa só o texto, com alguma coisa clicável, aqui, se tiver link, você consegue, para ir para uma outra matéria, para ir para um outro link, e obviamente, as imagens que fazem parte, daquilo que você está lendo, enfim, em síntese, tira todo o lixo visual, tira toda a poluição, toda a propaganda, toda a distração, e foca especificamente, naquilo que você estava lendo, então, quando a gente volta aqui, olha o tanto de coisa aqui, que link de outra matéria, banner, aí, banner de novo, ele simplesmente, enxuga tudo, e deixa só, o texto que te interessa, da matéria, isso aqui, é sensacional, isso aqui, para mim, foi uma das coisas, mais legais, que eu vi, nesse navegador, de novo, não lembro, se tinha nativo, no Chrome, eu acho que não, porque, eu usava extensão, para isso, então, eu não sei, também, nessas novas atualizações, que o Chrome trouxe, aí, se por um acaso, trouxe isso, tá bom, então, dentre todos esses conjuntos, atrelado, a velocidade, principalmente, se você usa o Windows, o Microsoft Edge, hoje, na minha humilde opinião, é o melhor navegador, para você ter, sem sombra de dúvida, tá, você não sente falta, de nada, uma outra coisa, também, muito interessante, todas as extensões, que você usa, para o Chrome, digitei correndo ali, e, obviamente, ele já consertou, a gente cai aqui, na loja de extensões, do Chrome, tá, então, tudo que serve, para o Chrome, ele mesmo, já está aqui, bem grande, aqui, as extensões do Chrome, funcionam, no Microsoft Edge, clique em qualquer extensão, para saber mais, então, se você, está vindo do Chrome, e usa alguma extensão, lá, que é exclusiva, do Chrome, lá, você usando, vai funcionar, aqui no Edge, sem problema nenhum, tá, inclusive, se não tiver, na loja, existem lá, aquela opção, de ferramentas, do desenvolvedor, né, aqui embaixo, que você habilita, lá, e você consegue, instalar, extensões, por fora da loja, né, extensões avulsas, pacotes, como, tem vários aqui, que eu uso, para fazer download, por exemplo, de vídeos do YouTube, que ele bloqueia, e existem extensões, autônomas, que você consegue instalar, tranquilamente, tanto no Chrome, quanto no Edge, então, em síntese, tudo que funciona no Chrome, vai funcionar no Edge, sem problema nenhum, isso é fantástico, tá bom, se tudo isso, não te convenceu, esse aqui, eu acho que vai te convencer, ao usar o Edge, na verdade, ao usar os produtos, da Microsoft, como um todo, mas, em específico, que é o que a gente, está vendo agora, que é o Edge, você vai acumulando pontos, agora, eu vou ter que trocar, para minha conta principal, para poder mostrar, isso melhor para vocês, bom, já estou aqui, na minha conta principal, e, quando eu clico aqui, no meu, no ícone, aqui da minha foto, vocês estão vendo, isso aqui, Microsoft Rewards, 845 pontos, eu estou usando, como eu falei para vocês, o Edge, como navegador principal, vamos dizer assim, com foco total, há mais ou menos, um mês e meio, há três meses, que eu descobri ele, mas, usando ele, de forma total, como navegador padrão, principal, há um mês e meio, porque eu tive, toda aquela transição, que eu falei para vocês, de organização de favoritos, de puxar as coisas, de ver, de testar ele melhor, enfim, de me sentir seguro, em pular para o Edge, então, eu fiquei nessa transição, então, por que eu estou falando isso, porque, em menos de um, um mês e meio, vai menos de dois meses, eu já estou quase chegando, em mil pontos, o que esses pontos, trazem para você, você consegue trocar, por itens, né, seria como se fosse, um cashback, e é muito legal, não sei para vocês, para mim, é muito interessante, por exemplo, para minha filha, que é o nosso foco aqui, eu já posso, se eu quiser, trocar por cartões, do Roblox, cartões presentes, para você dar para alguém, no Microsoft, Game Pass, o Game Pass para PC, no Skype, então, é uma loja, vamos dizer assim, de cashback, da própria Microsoft, que você vai juntando, esses pontos, e não é difícil, por que eu digo, que não é difícil, que só em você, abrir o Bing, para pesquisar, você já ganha pontos, ele mostra aqui, e fora os pontos, que você pode ir ganhando, por fora, dentro dessa página aqui, do Microsoft, Rears, que seria, Microsoft Recompensas, tudo que você vai fazendo, usando o navegador, na Microsoft, você vai ganhando, se você fizer uma pesquisa, lá no chat GPT, você ganha 3, 4 pontos, se você fizer uma pesquisa, no Bing, você ganha 3 pontos, então, só hoje, aqui, em poucos minutos, aqui de uso, poucas horas, eu já ganhei, 109 pontos, então, quando eu fizer, por exemplo, 3 mil pontos, eu vou trocar aqui, para minha filhota, por Robux, 3 mil pontos, dá 200 Robux, então, aqui, tem uma tabelinha, aqui, de quantos pontos, você necessita, para adquirir, os Robux, no caso, aqui, eu estou usando o Robux, como exemplo, então, eu botei aqui, como meta, 400 Robux, daria em torno, de 6 mil pontos, então, cara, isso, eu estou fazendo uso leve, eu não estou usando direto, e nem fazendo as outras tarefas, para ganhar mais pontos, no Bing, aqui, no Reards, melhor dizendo, só pesquisando no Bing, navegando normal, no meu dia a dia, eu já estou chegando, em mil pontos, falta mais ou menos, é, o que, 15, 20 pontos, para me bater, ali, a meta de mil, tá, então, quando chegar em 6 mil, eu posso trocar, por 400 Robux, eu fiz aqui, uma busca rápida, no site do próprio Roblox, 400 Robux, está saindo por algo, em torno de 28 reais, não é, nossa, que quantia, mas aquilo que eu estou falando, você vai ganhando, e vai juntando, sem você fazer absolutamente nada, existem as outras tarefas, como eu falei para vocês, dentro da página do Reards, você vai lá buscar, eu estou aqui na opção de resgatar, mas se você vier aqui na opção de ganhar, ele abre aqui para você, a possibilidade de ganhar mais pontos, então, gosta de o drama dramático, saiba como a ascensão desse famoso francês, com o Bing, então, quando você faz essa busca aqui, ele vai te direcionar, automaticamente para essa busca, vou clicar aqui, ele vai abrir o Bing, e vai falar provavelmente, sobre esse rapaz aí, vídeos de Napoleão, é um filme na verdade, o filme de Napoleão, de 2023, ele vai te mostrar o elenco, então, isso aqui é uma divulgação, provável divulgação, que a empresa que fez o filme está fazendo, e ele te deu ali 10 pontos, já aumentou, estava em 848, quando eu estava lá, foi para 858, então, de novo, lembrem, guardem esse número, 858 pontos, vamos voltar aqui, guardem, eu estou nesse exato momento, no nível 2, com 858 pontos, aí eu vou aqui, esqueceram de mim, então, vou clicar aqui, ele vai abrir de novo, uma outra janela do Bing, para falar sobre o esqueceram de mim, lembrar a gente, de assistir o filme e tal, automaticamente, já mudou ali, para 868, então, eu vou fazer essas tarefinhas aqui, se eu quiser, se não é obrigatório, e vou ganhando, mais bônus, olha quantos pontos tem aqui, só de você clicar nisso, você já vai ganhando 10, 20, no mínimo aqui, mais uns 100, 100 pontos, que eu vou fazer aqui, extras, isso, novamente, se você quiser, se você não quiser, só de ficar navegando, no Bing, no Edge, fazendo suas pesquisas, lendo notícias, enfim, navegando, como você navegaria, no Chrome, normalmente, só nisso, você já vai, acumulando pontos, no final de um ano, sem você nem perceber, já vai estar aí, com 10, 20 mil pontos, você vai lá e troca, cara, sabe, eu sou da filosofia do seguinte, o que você me oferece, para mim ficar no seu produto, eu tenho um produto A, e tenho um produto B, que são rigorosamente, a mesma coisa, são idênticos, no A, eu não vou ganhar nada, no B, eu vou ganhar 1 real por mês, eu vou para o B, ah, mas não, não, nós estamos falando da mesma coisa, hoje, o Edge e o Chrome, são a mesma coisa, a única diferença dos dois, está no layout, o Chrome tem um layout diferente, uma interface, e o Edge tem outra, só, o mecanismo, e a mecânica dos dois, são a mesma coisa, idênticos, só que no Edge, você ainda ganha por navegar, de graça, você não vai precisar fazer nada, se você não quiser, só de navegar, normalmente, como você faria no Chrome, você já vai acumulando pontos, existem várias formas, de você resgatar, não precisa ser, só jogos, eu mostrei aqui, lógico, que o foco da Microsoft, é jogos, porque é uma coisa, que está mais em alta, mas você tem, outras opções, tem cartão de presente, aqui na Decathlon, tem o Spotify, tem o C&C, tem na Centauro, Netshoes, iFood, Shoptime, Uber, cara, pensa, raciocina, se você ficar no Google, você não vai ganhar nada, no Google Chrome, se você vier para o Edge, não estou ganhando, não vou deixar link, isso aqui não é um vídeo, afiliado, nem nada disso não, é só um toque, uma dica, que eu achei legal, de compartilhar com vocês, isso, eu estou em mil pontos, em menos de dois meses, você bota isso aí, no final do ano, se eu estivesse fazendo, mil pontos mês, eu teria 12 mil pontos, no final do ano, você já poderia trocar aqui, por exemplo, por dois cartões de presente, da Centauro, ou um desconto, aqui um cartão de presente, na C&C, na Netshoes, então fica a seu critério, se você quiser ficar, sem ganhar nada, permaneça no Google Chrome, então se você busca um navegador, um browser eficaz, rápido, e que ainda te paga, te premia, te dá um brinde, por você usá-lo, cara, vai para o Microsoft Edge, eu garanto a você, que você não vai sentir falta de nada, faz pelo menos um teste, não pula de cabeça, não, faz como eu fiz, eu não migrei, de uma hora para a outra, eu fiquei nesse processo, como eu falei, três meses, há um mês, um mês e meio, é que eu senti realmente, a confiança, de vir com todo o meu histórico, com toda a minha bagagem, e deixar o Edge, como meu navegador padrão, e não me arrependo, nem um pouco, espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus, um abraço, até a próxima, fui.